Mais um homicídio foi registrado na madrugada dessa quarta-feira no Vale do Aço. Há pouco a Gisele estava falando aqui, né? O segundo assassinato foi descoberto por volta das seis horas da manhã no bairro Bom Jardim, mesmo o bairro onde a Gisele tinha contado do outro homicídio, né? A vítima é um homem de 30 anos que morreu com diversas facadas por todo o corpo. Matheus Moreira de Oliveira, ele foi encontrado caído no quintal de uma casa. As primeiras informações é que Matheus estacionou uma moto próxima à casa da mãe dele e foi, então, aí atacado pelo assassino, né? Para fugir das agressões, Matheus passou por alguns terrenos e foi morto, né? A arma usada na agressão estava ao lado do corpo e foi apreendida pelos policiais. A perícia encontrou, entre as roupas de Matheus, 21 papelotes de cocaína, R$ 183 e um telefone celular. O caso continua sendo investigado para que os responsáveis pela ação criminosa possam, então, possam ser encontrados e respondam a esse processo, né? É o segundo no Bom Jardim, né? Tudo acontecido na madrugada aí, ó. O Gisele há pouco falava disso, né?